Use sua piscina o ano inteiro com o trocador de calor horizontal da Sodramar. Nossos modelos de linha TH deixam a água quentinha e agradável, com muita economia de energia e sem ruídos desagradáveis. Apenas o trocador de calor horizontal Sodramar possui condensador de titânio que garante maior durabilidade e vida útil ao aparelho. Seu design discreto conta com dimensões reduzidas, além de ser extremamente silencioso. A instalação também é bem simples e muito versátil. Sua saída de ar lateral permite que ele seja instalado no piso ou na parede, como um ar condicionado. Está esperando o quê? Deixe sua piscina ainda mais confortável. Tchau! Tchau!